Salve salve nação verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. Depois de uma segunda-feira de folga, o elenco palestrino se reapresentou nesta terça-feira, a 18, e deu início na preparação visando o duelo contra o Havaí. A partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, acontece no próximo sábado, a 22, no Allianz Park. Abel Ferreira comandou um coletivo com participação de atletas do Sub-22 Palmeiras, entretanto, os titulares e jogadores que precisam de uma recuperação especial, formam encaminhados para um treino regenerativo. O Palmeiras não vai contar com o zagueiro Murilo na partida contra a equipe de Santa Cataria, pois o defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. O substituto imediato do camisa 26 do Verdão deve ser Luan, que assume a vaga para fechar a zaga ao viver de ao lado de Gustavo Gomes. A informação é do Globo Esporte. No entanto, se perde um nome na zaga, Abel Ferreira ganha o retorno de Rony, que não atuou no Choque Rei por estar suspenso. A dúvida para a partida fica por conta de Bruno Tabata. O jogador também ficou de fora da partida contra o São Paulo por apresentar problema referente a uma mialgia na coxa esquerda. Contudo, o Palmeiras que vai a campo para se distanciar ainda mais na liderança deve ter a provável escalação diante do Havaí em Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Mike, Dudu e Rony. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Você acha que o Palmeiras está necessitando contratar mais? Quero saber sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Obrigado.